Música Sara, Kelly, meu Rodolfo, pra mim tanto faz BDD vem, começou e a gente já não aguenta mais A gente não aguenta mais Um mais chato que o outro, mimimi tá demais Diz aí quem é o pior, quero ver se você é capaz Quero ver se você é capaz Música